E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje é monstro. Vou tá abrindo vários baús grátis que eu ganhei, galera, junto com um baú gigante e vou mudar o idioma de novo pro Xing Ling, porque da outra vez não veio lendária, pô, mas veio várias cartas top que no baú brasileiro não vem, galera. Isso é impressionante, eu acho que a Supercell tá mentindo pra gente quando fala que não tem nada a ver, entendeu? Esse que é o grande detalhe, mas vamos que vamos, vamos começar aqui na minha terceira conta e vamos aqui, ó, vamos mudar o idioma aqui, valeu, galera? Vamos alterar aqui, ó, português, vamos colocar esse primeiro Xing Ling que tem aqui, ó, vamos ver qual vai ser o desenrolar, galera, espera um pouquinho que tá carregando o jogo, valeu? Paciência, vamos começar aqui, ó, no baúzinho de prata, vamos ver o que que vem nesse baú Xing Ling aqui, veio nada de bom, 3 flechas, 4 goblenzinhos, vamos nesse outro aqui, ó, de prata, vamos lá, galera, torce por mim, 41, 6 goblenzinhos, só vem goblen, bola de fogo, tô upando ela, tô focado nela, Show, vamos gemar esse aqui, vamos gastar uma geminha aqui, não vale a pena, né, galera, mas vamos que, sei lá, se o Pecel dá uma sorte pra gente aí, ó, 38 de ouro, 6 goblenzinhos de novo, galera, tá perseguindo, opa, um corredor, show, vamos abrir aqui embaixo o baú de ouro, porque ultimamente o baú lá em cima de madeira tá vindo com as cartas melhores, galera, olha isso, ó, 148 de ouro, goblen de novo, o que que é isso, é perseguição, malandro? Olha isso, ó, 5 flechas, fornalha, veio 2 fornalhas, bárbaros, 14 bárbaros, show, vamos lá agora no baú grátis, vamos ver o que que vem, 55 de ouro, olha isso, ó, 2 geminhas, goblen de novo, malandro, o China tá trolando a gente, hein, galera? Olha isso, ó, mosqueteira, vamos de novo nele, vamos ver o que que vem, torce aí, galera, 54 de ouro, moleque, esse verdinho é foda, hein, uma valquíria, vamos lá, agora vamos aqui nesse baú aqui da coroa, que é o melhorzinho desses todos que tem aí, olha isso, ó, 3 geminhas, show, horda de servos, pepequinha, 5, top, 37 flechas, vamos poder upar ela, show, olha isso, galera, veneno, malandro, tô falando, que Xing Ling é top, porra, vocês não tão acreditando em mim, o Percel tá enganando a gente, cara, porra, favorecendo em China, vamos pra minha segunda conta, vamos mudar aqui, galera, olha isso, vou ter que trocar o idioma aqui, que senão a gente não consegue mudar não, que eu não sei botar aquele confirmar em chinês, coreano, japonês não, galera, vamos lá mudar aqui, ó, vamos alterar português, não, porra, é mudar a conta, valeu, galera, vamos lá, que eu já tô voltando, galera, chegamos aqui na minha segunda conta, tubarão, a lenda que tá no clã pica da galáxia, vamos começar aqui, ó, mudando o idioma aqui, já ia esquecer, ia fazer aquela parada de novo lá, vamos mudar o idioma aqui, vamos colocar pra qual Xing Ling aqui, galera, vamos colocar esse terceiro aqui, vamos ver o que acontece nesse terceiro idioma aqui, vamos lá, fui no primeiro, agora fui no terceiro, não sei nem se essa porra aqui é coreano, mas vamos lá, começando esse baúzinho aqui de prata, vamos ver, torce aí, galera, 47 de ouro, 3 canhões, horda de servos, olha isso, 6, show, vamos de novo no de prata, vamos que vamos, 51 de ouro, a mosqueteira e goblins, show, vamos dar uma gemadinha nele aqui, ó, 8 gemitas, vamos botar pra rolo essa parada aí, 58 de ouro, 1 corredor, bombardeiro, o famoso quebra-muro, vamos abrir aqui o baú de ouro, olha isso, galera, 1,63 de ouro, porra, show aí, ó, vê a bolinha de gelo, galera, olha isso, top demais, curti ela pra caramba, em breve vou trazer um deck com ela, servos, servinho, né, 3 gigante, top, galera, gigante é muito bom, e 27 goblins lanceiros, agora vamos lá pro baú da madeira, malando baú grátis, 76 de ouro, 1 cabaninha, olha isso, 9 tesla, show, vamos de novo, 78 de ouro, é, moleque, pepequinha, olha isso, ó, 9 canhões, é, não tá vindo muita coisa boa não, tô sendo trollado pelos chineses, vamos lá agora no baú da coroa, 468 de ouro, 2 gemas, show, olha isso, ó, bombardeiro, 18 bolinhas de fogo, galera, top, show, 37 bárbaros, e agora, vamos lá, fornalha, 7 fornalhas, nessa conta aqui, foi a piorzinha, né, vamos agora aqui, ó, galera, que eu vou tá mudando pra minha conta principal, e vamos ver o que que vai dar, já volto, galera, chegamos aqui na minha conta principal, alto, com o baú gigante, vamos mudar o idioma aqui pro Xing Ling, vamos ver o que que vem, por enquanto, porra, só ver o veneno de top aí, estamos sendo trollado por ele, vamos aqui no segundo aqui, galera, vamos ver, vamos mudar essa parada, porra, tenho fé que vai vir carta boa, galera, pode ter certeza, vamos no baú de prata aqui, vamos começar aqui com tudo, galera, 2 cartinhas, 59 de ouro, maguinho, 9 flechas, é, malandro, vamos gastar aqui, 11 geminhas aqui nesse baú de ouro aqui, porra, super céu, dá moral aí, vamos lá, opa, gigante real, 2, show, 13 bárbaros, 13 morteiros, corredores, 4 corredores, 4 corredores é top, galera, vamos botar essa paradinha aqui pra upar aqui, ó, 18 gemas, não vou gastar 18 gemas nessa porra desse baúzinho feio, não, vou deixar ele de rolo, 70 gemas, é, porra, quem dera 70 gemas, 70 ouro, olha isso, a mosqueteira, bolinha de gelo, é, galera, vamos de novo aqui, ó, no baú grátis, vamos ver, 75 de ouro, 2 gemas, show, olha isso, ó, inferno, e agora, 9 servos, é, galera, vamos no baú da coroa e vamos ver o que que vem de top, 448 de ouro, 4 gemas, bola de fogo, 5 corredores, 57 bolinhas de gelo, porra, gostei, curti, e agora, olha isso, rapá, top, hein, galera, tá vendo aí, porra, show, o príncipe da treva, tô com 21 dele, galera, agora, vamos com fé, que esse baú vai bombar, vamos abrir o gigante agora, olha aí, vocês vão ver quanto de ouro, caraca, 1.350 de ouro, top, 94 bárbaros, 137 bolinhas de gelo, e agora, galera, vamos junto, vamos junto, puta que o pariu, malandro, 25 foguetes, malandro, fui trollado, caraca, os xing-ling me barulharam, galera, putz grilo, não curti, fui trollado, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma batalhazinha aqui, ao vivo junto com vocês aqui, ó, vamos fazer em chinês mesmo, vamos ver aqui, ó, ao vivo aqui, vamos lá, vamos buscar aqui, um deckzinho aqui, que eu inventei aqui pro torneio aqui, sei nem se o deck tá funcionando legal, né, no torneio funcionou, vamos ver aqui se vai funcionar, xing-ling contra xing-ling, que agora eu sou xing-ling, né, tubarão xing-ling, ih, rapaz, o cara já veio ali, ó, vai vir com aquela porra daquele corredor, quer ver? Quando joga assim, vem com o corredor e, porra, vem sufocar, então vamos lá, vamos jogar aqui o, brotar aqui o gigante, né, já que ele começou atacando por ali, vamos atacar aqui, seguir o caminho dele, vamos ver, vamos esperar o elixir, ele encher, ih, rapaz, jogou o canhão lá embaixo, mano, só pra ferrar o gigante, até o gigante chegar lá vai tomar muita porrada mesmo, muita, vamos ver, vamos jogar o mago aqui, ó, show, vamos ver se a gente joga aquela bola de fogo naquela princesa lá em cima, vamos lá, vamos destruir logo aquela piriguete, vamos destruir aquela piriguete, conseguimos chegar na torre, show, deu um danozinho ali, maneiro ali, mas vamos jogar um zap neles aqui, ó, show, moleque, eles vão dar um danozinho e eles deram bem pouquinho, top, rapaz, o cara tá brotando lá os potes de elixir lá e eu tô de bobeira, hein, olha isso, vamos ver qual vai ser o desenrolar, olha lá, vem com o corredor, safado, malandro, vamos jogar a bruxa aqui, ó, vamos ver que a gente consegue, show, porra, jogar a princesa ali pra ver se destrói aquela aí, ele jogou o choque, porra, é, galera, ficamos na desvantagem aí, mano, foca logo na torre lá, princesa, show, porra, não sei se eu vou jogar aqui a torre, vou jogar a bola de fogo não, vou jogar a torre pra ver qual é, se ele jogar o corredor dele ali, vai bater na torre ali, vai tirar a vida do corredor todinho ali, vai destruir minha torre, mas vai poder, vai dar aquela defesinha ali, vamos jogar aqui o gigante aqui, ó, não, vamos jogar a bola de fogo naquela piriguetezinha ali, ó, ele, com certeza, agora ele vai vir com o corredor, galera, olha isso, ó, vou jogar aqui de novo, vou jogar o zap, show, olha, isso eu junto com ele, top, agora vou jogar a minha bruxa aqui, vamos ter que invadir com tudo, galera, vamos ver qual vai ser o desenrolar, vou jogar o mago aqui por trás, bola de fogo lá embaixo, lá na piriguete, é, moleque, cadê o mago, cadê o mago, joga o mago aqui, porra, porque ela jogou, ih, rapaz, show, porra, destruiu o meu gigante, o maluco joga bem, galera, o maluco joga bem, e, moleque, olha a torre dele como ficou, vamos jogar ali, ih, eu dei mole, era pra ter jogado choque ali nela, mas tá bom, não tá ruim não, vamos jogar a bruxa aqui, ver o que que acontece, se consegue defender legal ali, show, vamos jogar a valquíria, jogar o mago ali pra pegar aquela piriguetezinha ali, ó, valquíria, vamos jogar a bola de fogo lá, Atira na torre, porra, mago, caralho, show, moleque, porra, esse deck tá dando certo, galera, se vingar mesmo, eu vou trazer pra vocês mais vídeo com ele, valeu, galera? Então, galera, vou botar aqui o deck aqui, vocês copiarem aqui, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, tomo junto, abração, fui! Tchau, 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 tchau!